Primeiramente vamos temperar o peixe com laranja, gengibre, alho, pimenta e sal. E vamos deixar por uns 30 minutos pelo menos. Aqui eu vou estar usando uma cebola, um tomate, metade dos pimentões, azeite, azeite de dendê e leite de coco, salsinha, alfavaca. Aqui eu estou usando dois tipos de coentro, que eu tenho plantado aqui na horta, igual alfavaca. Folha de louro, o azafrão da terra, pimenta vermelha, salsinha e esse aqui eu vou colocar para dar uma graça, que é o urucum. Esses dias na praia, vindo fazer uma paella, eu encontrei, achei muito bonito e peguei. Vamos usar o urucum e aqui eu vou fazer um amarradinho, uma trouxinha, além do peixe que está temperado. Em um paninho limpo, nós vamos colocar o azafrão, o urucum, nós vamos tirar daqui de dentro. São essas sementinhas aqui, que vai dar muita cor ao prato. E vamos colocar esses temperos, tudo aqui dentro amarradinho com uma trouxinha assim, amarradinho. Vamos sair, e eu não pus a pimenta, que eu vou pôr só metade também. A parte aqui da semente eu não vou colocar, vou pôr só um pouquinho, então eu vou colocar em fatiazinhas ela. Assim. Vamos fatiar. A cebola, o tomate, o pimentão verde, vermelho e amarelo. Para começar a moqueca, eu vou usar por um fio de azeite. Vou pôr aquele caldo que eu temperei o peixe. E vamos começando colocando tomate, cebola, pimentão. E vamos colocar uma camada de peixe. Vamos colocar os temperos. E vamos colocar mais tomate. Mais cebola. Mais pimentões. Parece que não vai caber, porque não vai caber mesmo. Mas, depois tudo isso aqui vai desaparecer. E vamos por uma camada de peixe. Vamos pôr um pouco de azeite de dendê. Vamos pôr o leite de coco. Vamos colocar as pimentas. E vamos terminar com os restantes. Da cebola, tomate. E agora a gente leva ao fogo. Tampe e espere ferver. Assim que começar a ferver, abaixe o fogo e espere 10, 15 minutos. Passado os 15 minutos, desliga o fogo e deixe estampado os 10. Porque a panela, como é de barro, permanece quente. E ele está cozinhando nesse calor da panela. E não esqueça, antes de servir, provar o sal. Vamos tirar os temperos.